e vamos tacar fogo filho vamos tá com fogo aqui ó e nisso aqui são velhos ou são novos e olha e hoje vamos mostrar todos os detalhes do meu boneco o boneco novo chegou hoje né meu amor mas você pensa que é do naruto né coitado do naruto não é do naruto é do dragon ball né então beleza então vamos mostrar detalhe então filó os três tá aqui ó esse aqui alguém sabe será o nome dele é o brulho sim mas esse bolinho ele não tá ainda furioso não tá ele tá ainda explora aí ele é um time dos tudo bem é do mal é do mal mas fizeram com comida perna muito aberta olha e qual deles é que ganha eles aqui ninguém sabe esse que eu duvido que sabe esse é o pesadinho no caso fusão fusão é o dedo quebraram o dedo dele foi o ômega shirlong da esfera um número um é mas foi da esfera um né esfera número um é muito top qual é o saco que ganha ninguém eu acho que que perde primeiras aqui porque ele não tá transformado aí depois acho que é o brulho que perde esse que ganha fala filho é escureceu vai vir chuva e qual que é mais forte desses cinco aqui e eu mais gostei esse aqui porque tá sentindo o selinho dele aqui no vídeo até no vídeo tava de novo né qual deles se fosse uma batalha é tá fazendo o dedinho dele torto então fala para os amiguinhos deixa o like é porque eu eu estraguei o dedo dele mas já veio assim é você não estragou né sim vamos amiguinho deixa o like ativa o sininho e compartilha tchau e aí é Agora é em o é com é é com 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 é é com